Vocês sabem que existe a planta costela de Adão, né? Então, eu tenho uma aqui em casa que eu peguei lá no mato e ela parece muito ser uma costela de Adão, só que falsificada. Vou mostrar ali pra vocês. Tô aqui mostrando as 11 horas e a coroa de Cristo pro início do vídeo ficar bem lindo, né? Aí eu tenho uma ali mais, a suculentinha pendurada, mas vamos lá ver a plantinha que eu estou falando pra vocês. Olha só, plantei ela assim. Ela era só um pedacinho, gente, mais ou menos desse tamanho aqui. E aí eu plantei ela lá embaixo, grudei ela lá, olha o tamanhozão que ela já tá. Tem um desenvolvimento bem rápido. E olha como é que é a folha dela. É meio diferente, né? Assim, um pouco da costela de Adão normal, que a gente tá acostumado a ver por aí. Mas essa daqui, talvez tenha um outro nome, mas eu não sei. Aí se vocês souberem, fala aí pra mim nos comentários, tá bom? Só sei que quando eu vejo ela aqui, eu lembro da planta costela de Adão, que inclusive eu não tenho ainda, mas eu acho uma folhagem muito bonita. Futuramente eu quero pegar uma mudinha de uma pessoa acolá, que eu já sei que tem a planta, e eu vou pegar uma mudinha. E é uma plantinha epífita. É uma plantinha que vai grudando aqui, soltando a raiz pra poder grudar, seja lá onde for que ela esteja. Tipo, aqui ela tá aqui, ó. Ela vai grudando tudo aqui. Talvez um dia ela sobe até aqui. Eu queria que ela sobesse aqui e tomasse de conta aí do pau. Do pau aqui da área. Já pensei a minha samambaia havaiana. Tenho que replantar ela, ó, como é que ela tá. Fazer uma pola, né? Tirar as coisas feias daqui, ó. Mas, não fiz isso ainda, que tá faltando substrato pra mim. Então, é isso, gente. É uma plantinha que eu peguei lá no mato, achei lá, achei bonita. Ela tava em um pedaço de pau que o pessoal tinha derrubado. Aí, ela tava lá no chão, lá. Já se desprendendo da madeira onde ela tava. Aí, eu decidi pegar ela e trouxe e coloquei aqui. Eu pensei que ela não ia sobreviver, mas ela sobreviveu e tá aí, ó. Pra contar a história. E tá crescendo até rápido. E é isso, gente. É uma planta que me faz lembrar a planta Costela de Adão. Se vocês sabem o nome, deixa aí nos comentários, ok? E se você não é inscrito aqui no canal Aprendendo com a Jojó, inscreva-se e ativa o sininho pra receber a notificação dos vídeos. Ah, e aqui, gente, embaixo, ó, tem essa outra planta aqui. Ela fica feinha, assim, mas se fosse um lugar onde não tivesse poeira, ela ficava bem, um verde bem viçoso, assim, um verde bem chamativo. Essa aqui, eu costumo chamar ela de suculenta barba de Moisés. É uma planta que dá pra gente plantar ela no vaso, é, vaso pra ela ficar pendente e pode fazer a forragem, assim, também no chão. Olha como é que ela tomou conta daqui. Aqui tudo ela se alastrou por aí. Ela é uma planta muito bonitinha, mas se a gente não acha bonita aqui, por exemplo, porque tá cheio de poeira, muita poeira mesmo. Então, é isso. Encerro aqui meu vídeo. Espero que vocês gostaram. E até o próximo vídeo.